Música Continuamos aqui na cobertura especial do 10 anos do Balé Rocha realizando o sonho na ponta dos pés e agora eu vou conversar com ela Rose Oliveira, olá Rose, tudo bem? Tudo bem Fala um pouquinho pra gente como é estar nessa noite aqui tão especial pra Maria Tereza e pra você também, tenho certeza Essa noite foi marcada de muita emoção é um prazer estar aqui nos 10 anos do Balé Rocha Eu sou muito grata, primeiro a Deus depois a minha filha me dá esse prazer de vê-lo dançado e assim, é muita emoção Tenho a agradecer ao Balé Rocha e ao desempenho da minha filha que há 4 anos se apresenta aqui no Teatro Tatativo da Saré Beatriz, fala pra gente como foi nessa noite de hoje estar realizando esse espetáculo tão mágico Foi muito emocionando, porque a gente pôde lembrar desde o primeiro espetáculo até o espetáculo de hoje foram muitas lembranças, foram muitas coisas boas que a gente viveu dentro desses 10 anos, lembramos também algumas coisas que sempre acontecem no meio do caminho sempre tem algumas pedras, né? Mas como a gente estava firme e forte, a família toda unida a gente conseguiu trazer até os 10 anos Com certeza foi um lindo espetáculo Clara, você como a primogênita da família fala pra gente como é estar recebendo esse legado porque o Balé Rocha é um legado Assim, desde pequenininha, sempre fui acompanhando sempre fui querendo ficar ali no meio e ver assim, todo mundo dançando e ver as coreografias que eu já assisti que eu sonhava dançar e que eu dancei hoje foi muito emocionante Agradeço a vocês por estar prestigiando a arte aos pais por acreditarem no nosso trabalho aos nossos apoiadores e patrocinadores por incentivarem também a arte e muito obrigada principalmente a vocês, minhas irmãs a vocês, meus pais que seriam de mim se eu não tivesse apostado em tudo isso talvez eu estaria ainda naquele quadro horrível e a arte faz isso, ela transforma e se vocês puderem passar essa mensagem pra todo mundo inclusive de que quando a gente acredita e batalha a gente realmente consegue o que quer se a gente sonha porque a gente pode conquistar os nossos sonhos e principalmente a gente trabalha assim no grupo Muito obrigada 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 Obrigada